DJ Clay, só mandando um autenticado, tá ligado? Me veio na cabeça quando eu estava só Seu corpo zoado em cima do edredor Meu batom borrado me lembrava de você Larga tudo isso, corre logo, vem me ver Vou sentar, vai me ter Hoje é só cada um, eu vivo Soa, 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 s algo Soa, 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 soa Soa, 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 soa Prod patreon, dê quatro gel X foam sui pra chamei No jog AD�� em cima do ed én Sim AGое waterizinho Pego me lembrando dos nossos momentos e da sua sentada Quando ela montava por cima a casa tremia e dredom bagunçava Vem relembrar na minha vara quando eu socava e sua tcheka chorava Vem relembrar na minha vara, quando eu socava e sua tchaca chorava Vem relembrar na minha vara, quando eu socava e sua tchaca chorava Vem relembrar na minha vara, quando eu socava e sua tchaca chorava